e para o vídeo de hoje vamos utilizar o fio amigurumi de 2 milímetros agulha para crochê de 2.2 milímetros também uma tesoura para acabamentos a agulha de tapeceiro algumas miçangas ou argola para chaveiro e dentro do anel mágico faço 14 pontos altos e marco o primeiro ponto e para o cílio fecho levemente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo onde está o marcador para a segunda carreira inicio com duas correntes e dois pontos altos no primeiro ponto sigo fazendo dois pontos altos para cada ponto da base marco o primeiro ponto e prossigo com os aumentos faço um ponto baixíssimo aqui onde está o marcador para a terceira carreira vamos iniciar fazendo duas correntes aqui no primeiro ponto faço um ponto alto no próximo ponto faço dois pontos um aumento sigo fazendo um ponto um aumento por toda a volta marco o primeiro ponto e prossigo desta forma fazendo um ponto um aumento e agora nós vamos fazer uma troca de cor desmancho a última alça do ponto fico com duas alças na agulha pego a minha nova cor laço o fio e passo por dentro das duas alças agora fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto inicio a carreira com três correntes puxa as sobras de fio e no próximo ponto vamos fazer um ponto alto alongado já escondendo as sobras de fio a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto laço e o meu fio eu fico com três alças o laço passo por dentro de uma alça o laço novamente passo por dentro de duas o laço passo por dentro de duas agora nós vamos repetir por mais duas vezes pontos altos alongados então um ponto alto alongado para cada ponto da base por duas vezes o laço o laço vem no próximo ponto eu busco meu fio fico com três alças na agulha o laço tiro apenas uma alcinha o laço tiro duas o laço tiro duas puxo a sobra de fio e no próximo ponto vamos trabalhar um ponto alto e no ponto seguinte faço mais um ponto alto agora no próximo ponto faço um ponto médio vou mostrar mais devagar para vocês laço venho aqui no próximo ponto introduzo a agulha fico com três alças laço e tiro as três de uma vez e nos dois próximos pontos faço um ponto baixo para cada ponto da base e no próximo ponto faço um ponto baixíssimo e corta o meu fio e na sequência vamos fazer um acabamento alonga a última laçada corto dentro dela e coloco numa agulha de tapeceiro e no próximo ponto vou introduzir minha agulha da frente para trás depois introduzo a agulha dentro do fio do ponto que o fio está saindo levo esta sobra de fio para parte de trás da peça e escondo por dentro dos pontos faça também o acabamento do da sobra de fio do anel mágico e pulo aqui na base 11 pontos e introduzo a agulha busco fio e faço um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto e na sequência faço dois pontos baixos escondendo a sobra de fio um ponto para cada ponto e e no próximo ponto faço um ponto médio fico com três alças laço e tira as três de uma vez eu sigo fazendo dois pontos altos um ponto para cada ponto da base e e na sequência vamos fazer três pontos altos alongados eu passo por dentro de uma alça por duas e por duas faço mais dois pontos altos alongados um ponto para cada ponto e ficaremos com três pontos altos alongados e na sequência nós vamos fazer três correntes e no próximo ponto faço um ponto baixíssimo e corto o fio e faço um acabamento e para os olhos nós vamos iniciar fazendo o anel mágico e e para a primeira carreira faço seis pontos baixos dentro do anel e e e e fecho levemente o anel mágico e e introduzo a minha agulha no primeiro ponto baixo e E neste ponto, eu vou fazer dois pontos baixos, marco o primeiro ponto da carreira... E vou seguir fazendo dois pontos para cada ponto por seis vezes no total e vamos ficar com 12 pontos. E agora, nós vamos fazer o acabamento das sobras de fio. Com a agulha de tapeceiro, vou pular o ponto que está o marcador, introduzo a minha agulha levando o fio para trás, depois passo a agulha no ponto que está saindo o fio, volto no ponto que estava o marcador e levo meu fio para a parte de trás. Com uma agulha de costura e um fio para bordar, nós vamos fazer o detalhe do olho. Para fazer os cílios, é super simples, você vai iniciar fazendo um semicírculo... E na sequência, vai prender esse semicírculo com alguns pontos, simulando os cílios. E aí Legenda Adriana Zanotto Colo os olhinhos com cola de silicone E agora com a agulha de tapeceiro e um pouco de fio amarelo ou laranja eu vou fazer o bico da coruja Então faço um triângulo e na sequência preencho E aí E aí E aí E aí E aí E para fazer os detalhes das orelhas eu cortei aqui mais ou menos uns 10 cm das cores padrão que já tô usando aqui na peça e mais um fiozinho dourado E aí E para colocar na peça vou contar... No quarto ponto eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente E vou buscar o meus fios desta forma passando por dentro do ponto E aí Feita esta argola com os fios eu vou passar a ponta dos fios por dentro da argola e na sequência puxar ajustando todos os fios E aí E aí Repito a mesma coisa aqui do outro lado E aí E na sequência vamos cortar aqui o excesso de fio E vai ficar dessa forma E aí Para prosseguir faça uma segunda parte e deixe uma sobra de fio para costura Introduz a agulha pelo verso da primeira parte em qualquer um dos pontos aqui da parte de cima E aí E aí E aí UNA verso com o verso E aí Introduza agulha no próximo ponto de ambas as partes Leve todo o fio para a parte de trás, depois repita o movimento no sentido contrário, passando por dentro das duas partes. Prossiga com o movimento de vai e vem. Após finalizar a costura, de forma opcional, você pode fazer o movimento de vai e vem. Vamos passar algumas miçangas para simular a corrente do chaveiro. E esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje, super simples e bem rápido de ser feito. Eu espero que você tenha gostado dessa bela corujinha. Estou te esperando num próximo vídeo. Estou te esperando num próximo vídeo. Estou te esperando num próximo vídeo.